Vice-governadora, além das ações, efetivamente aquelas que dizem respeito à prisão de traficantes, o trabalho da polícia, o trabalho com Secretaria de Saúde para retirada dessas pessoas que são as usuárias de drogas e a prisão de traficantes envolvidos ali na Cracolândia, que ações no entorno disso para a recuperação desse centro? Eu pergunto pelo seguinte, é claro que eu respeito muito o que o senhor acabou de dizer, trazendo vários números da recuperação que tem avançado. Por outro lado, são inúmeras as mensagens de ouvintes com fotos, com imagens tristíssimas do centro, de muitas ruas e não apenas quatro ruas do centro de São Paulo, com concentração de usuários de drogas e de comércios fechados. E esses comércios não fecharam dois anos atrás, não fecharam um ano, eles fecharam nos últimos meses. E isso é muito triste de ver no centro, a gente comenta bastante aqui. Quem vai ao centro hoje, e foi um ano, dois anos atrás, vê a quantidade ou de prédios comércios fechados, largados, abandonados, placa de vende-se, aluga-se. Os comerciantes têm medo, ou simplesmente eles baixam as portas e não atendem os seus clientes por causa da violência, por aquilo que tem sido visto e acontecido no centro. O que dizer a esses comerciantes que fecharam as portas por causa da insegurança? Eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente com eles. Como eu digo, já recebi mais de 150 comerciantes. Semana passada mesmo, no meu gabinete, nós recebemos um grupo de comerciantes da região central. Não só comerciantes, os moradores dos prédios que estão mais afetados por aquela região. Chamamos os comerciantes e a população para o nosso balanço do hub que nós fizemos também há aproximadamente dez dias. Então eu tenho conversado muito com eles. E a gente vê um resultado de Caged, de geração de emprego, também na região central da cidade de São Paulo. Positivo, não negativo. Mas a gente entende que existam comércios pontuais que estão sendo prejudicados ali próximo da Santa Efigênia. Porque a rua, onde está acontecendo, é ali do lado. Eu converso, não vou dizer diariamente, mas pelo menos duas vezes por semana com o presidente lá, da Associação Comercial dos Logistas da Santa Efigênia. A gente vê comércios que tiveram queda, sim, no seu faturamento. Outros comércios que estão muito contentes com, por exemplo, você pode acompanhar ali a Rua das Motos. A gente tem o pessoal da Rua das Motos hoje com um momento diferente que eles estão vivendo. E nós estamos trabalhando para que, aos poucos, a gente consiga devolver, de fato, o centro para o cidadão de bem, para o comerciante, para que eles possam ter ainda mais potencial nas suas vendas. Mas com alguma política de estímulo pensando nesses comerciantes? Existe, da própria prefeitura, vale lembrar, da própria prefeitura. Ela tem determinados tipos de benefícios, inclusive, para você fazer novas obras nos prédios da região central. O governo do estado de São Paulo, agora hoje, lança o projeto, a assinatura, na verdade, com a FIP, do projeto de mudança do governo para a região central, que ele tem como objetivo levar 20 mil servidores do estado, mais a sede do governo para o Palácio dos Campos Elíseos. Toda essa movimentação política aponta um caminho de que nós, politicamente, queremos transformar o centro de São Paulo, que é lindo, que tem muitas coisas boas. Aliás, nesse momento, tem um festival do café acontecendo na região central. É importante que a gente divulgue várias xícaras de café espalhadas ali com artes e também cafés especiais sendo fornecidos por um grande número de cafeterias no centro de São Paulo. Então, são ações como essa que nos ajudam a revitalizar o centro. Então, é importante que a gente divulgue o centro de São Paulo.